a gente vamos falar aí freio do chevette já convido já para acompanhar em nosso Instagram né arroba canal ffilho90 hoje galera falar aí do freio do chevette adaptação aí galera adaptação vamos trazer uma melhoria para o freio do chevetão não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de deixar o like para fortalecer YouTube bugando o meu canal últimos vídeos postado toda sexta-feira tem vídeo novo no canal últimos postado do projeto do chevetão galera não esquece aí de se inscrever aí galera nosso adaptação aí pesada viu mano top mano lembrando que não é o chevette os discos de freio né que eu já citei adaptação adaptação a esse disco de freio galera aí é do palio do palio 98 até 2006 é ventilado E aí essa e essas pincel as pincel do cadete e o monstro né até 94 a adaptação aí lembrando que não vem umas partilho de freio e não tem a melhor adaptação aí o hiper freio hiper freio hiper freio que é descrição todos os produtos que eu comprei diretamente pelo mercado livre galera não confia mas tá aí ó o mercado livre o vendedor William o barulho São Paulo foi desse kit aqui ó e aqui hiper freio hiper freio descrição também ó aplica-se as as outras marca né que é da fit palio siena as aplicações e aí galera adaptação lembrando que eu falar e falando em valores vamos para valores agora é disco de freio né é do palio 300 reais 300 e as pincel do cadete né o monstro até 94 a 500 reais a ou seja resumindo aqui tem 800 reais e ainda a tá faltando aí partilha de freio tá faltando lona de freio tá faltando o óleo né o dot 3 tá faltando também e os cilindros os dois cilindros traseiros também tá faltando e os dois flexível ou seja vamos fazer aqui uma análise aqui do freio chevette vai verá em torno de mil e duzentos reais só no freio de freio chevette galera e aí será que compensa é isso aí tá falando por aqui galera se foi mais um vídeo ficou meu longo mas tá aí projetão ainda mostra se é retão depois tem mais vídeo não esquecer de se inscrever em nosso canal e acompanhar esse projeto projeto aí pesado adaptação aí olha que não entende essa peça trabalha aqui agora tá na dúvida também de dos três nem cortar aqui ó as rodas três né mas pelas minhas pesquisas não corta é esse aí vou ficando por aqui valeu